Um aranha tece o sol Do meio-dia devagar Minha resignação Acorda cedo Eles querem botar medo Não suportam ouvir falar De qualquer coisa que sangra Deu protesto incandescente Mas eu tenho meu punhão Pra rasgar qualquer caminho E uma nota no jornal Que o diário fez de mim Eu gosto de te ver passar Vez em quando Gosto de te ver passar Quando em vez Gosto de te ver passar Vez em quando Gosto de te ver passar O teu brado abraça o sol Do meio-dia devagar E eu só tenho um coração E essa bandeira Rasgo a seda por inteira Rasgo a seda por inteira Pra rasgar qualquer caminho Meu protesto principal Meu protesto principal Gosto de te ver Gosto de te ver passar Gosto de te ver Gosto de te ver